Bom, estamos de volta, hein, para esse último bloco do Abrindo o Jogo de hoje, aí, nessa véspera de rodada do Campeonato Mineiro, essa sexta rodada que todo mundo estava esperando, esperando com ansiedade, o retorno da bola rolando. Vamos falar da América, então, agora, aliás, agradecendo aqui a nossa querida Mari, grande Mariane, que está mandando para a gente aqui o resultado da enquete, 86% entendem que não, a América não está contratando bem, não, viu, gente? O povo está contra o André, vamos votar certo. Eu votei não, eu votei não. Pô, André, senhor. Eu expliquei, ele votou não, ele votou não mesmo. Ele votou não mesmo, ele votou não. Onde eu, onde eu, onde eu. É, né, ele votou não, mas, dentro da realidade da América, isso aqui é o Ribamar é bom, o Bruno Nazário é bom, não sei o que é, eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Ele votou não e todo mundo está chegando, é bom o jogador, então... Mas é não, é pela expectativa, é bom, o pessoal está votando não, que não está contratando bem, pela expectativa que foi montada em um time de Série A, mas puxa a Chapecoense, quando ela subiu para a primeira divisão, se ela reformulou o time completamente para disputar a primeira divisão. Ela manteve aquele time do acesso e trouxe alguns jogadores que não eram grandes jogadores de nome, igual o pessoal está esperando, eram jogadores desconhecidos, duvidosos e que acabaram dando certo. Eu espero que o América consiga... Ademir ou Ribamar, quem é melhor? Tá, peraí, quem é melhor ou quem vai dar mais resultado nessa temporada? Para mim, o Ribamar dá mais resultado com o Ademir no América, nessa temporada. Já podemos encerrar o programa aí. Esse bloco é do América, né? Então, se o Ribamar vai dar mais resultado, o André está apostando e nós vamos pagar para ele a aposta. Não, depois dessa, já era difícil essa comparação, mas depois da fala do André... É difícil, Sara, é complicado. Esse André Cristina, eu vou te falar, é porque ele está saindo de férias, tanto lá na Rede Minas quanto na Rede Catedral, então a cabeça dele já está pensando lá nas férias, no descanso que ele vai ter, aí ele começa a ter alucinações, né? Começa a trocar as coisas aí, enfim. Mas é totalmente compreensível o André. Bom, então 86%, tendem que não, o Elion está devendo nas contratações, 14% tem gostado. Entendem que sim, que o América está se reforçando bem para a disputa da Série A, do Campeonato Mineiro e da Copa do Brasil. A gente vai falar então do América. De primeira eu já vou chamar aqui o primo do chefe, primo do nosso chefe lá em Confidência, a gente brinca assim, é o primo Toscano, é ele mesmo, Marcelo Toscano, fala no compromisso contra o Berlândia. Coelhão precisando vencer e convencer em Toscano. Foi um grande jogo, uma grande partida, mas já passou, né? Temos que tirar o que de melhor aconteceu no jogo, teve também os seus erros, mas temos que tirar a parte boa para que a gente possa dar sequência no campeonato. Temos um jogo difícil na quinta e logo em seguida um clássico. Mas a gente não pode estar pensando no domingo sem antes passar por quinta-feira. Então, nossa preparação toda é para quinta. Sabemos da dificuldade que vamos encontrar lá, 11 horas da manhã. Então, a gente não está acostumado a jogar nesse período, nesse horário. Então, temos que fazer a rotina nossa diferente. Então, mas é preparar bem para que a gente possa fazer uma grande partida lá fora, de casa. E no domingo aí, preparar bem também para que vai ser um grande jogo. Bom, André, o Lisca com você lá no meio de campo. Ele foi curto e grosso, foi direto ao assunto. O negócio é fugir do Atlético, o máximo que a gente conseguir. Se for o caso, cruzar só para uma final e tal. A gente está discutindo isso lá nos bastidores, que ele está certo, é uma estratégia também. Apesar de que ninguém nega isso, a não ser alguns jogadores do próprio Atlético, mas todo mundo sabe que o Atlético é o grande favorito para conquistar o Mineiro, pelos investimentos, por aquilo que está almejando na temporada. Mas como é que você vê essa sequência aí de Uberlândia e o clássico com o Atlético no domingo? Eu acho que o Lisca está certíssimo de ter o Atlético como o principal postulante ao título mineiro, pelos investimentos que são feitos. Os jogadores, tecnicamente, são muito superiores ao do América. Se a gente for olhar tempos de trabalho, por mais que tenha trocado, sair do São Paulo e entrar do Cuca, eu acho que o elenco está junto ali já tem um tempo também, então isso não pesa. O que pesa mais é a parte técnica do elenco do Atlético, que é muito superior. O Atlético, sim, vai brigar nas cabeças do brasileiro, enquanto o América vai brigar para se manter na primeira divisão. O jogo do Uberlândia é aquele jogo de retomada do campeonato. O América ainda não tinha engrenado, de fato, no Campeonato Mineiro. Está bem, tudo bem que tinha quatro vitórias em cinco jogos, são 12 pontos conquistados até agora, mas não teve aquele futebol de encher os olhos. Ainda não abrilhantou, as pessoas não viram o América de 2020 jogando ainda em 2021. Então é uma oportunidade a mais que o Lisca vai ter para retomar o futebol, não só os resultados, só o mais importante, mas retomar o futebol apresentado pelo América. E aí o clássico vai ser o primeiro grande teste para o Lisca na temporada, por mais que teve o clássico contra o Cruzeiro. Para mim, ali, o América era o favorito. Contra o Atlético, a história é diferente. O Atlético é o favorito e aí o América vai ter que mostrar se vai conseguir bater de frente com um grande time, porque no ano todo ele vai encontrar mais 12 igual ao Atlético. Times muito superiores, tecnicamente, ele vai ter que ter bons resultados contra ele. O Sara, e dentro disso que o André colocou, esse jogo com o Uberlândia é a hora de mostrar que está evoluindo, nesse sentido de convencer também o América em campo? Acho que sim, viu, Paulo? Acho que o único time que está voando nesse Campeonato Mineiro é mesmo o Galo, né? Porque tem peças para isso, é um time que é o favoritado desse Campeonato Mineiro e entra também como favorito em outras competições, mas o América precisa mostrar essa evolução. A gente não vê o América do ano passado nesse Campeonato Mineiro. Então, eu acho que... Não sei se essa paralisação tem influenciado para o Lisca. Eu acho que o time precisa mesmo retomar esse ritmo, já de começo de temporada, mas porque o brasileiro está logo ali. Então, acho que tem que começar já a desenvolver e mostrar um bom futebol. Tem essa questão mesmo de fugir do Galo, né? O máximo possível, porque, querendo ou não, é um oponente muito forte. Mas o Lisca precisa ajeitar as peças. Por mais que o América tenha conseguido conquistar essas vitórias, ainda não convenceu o torcedor do Coelho. Bom, Vinícius, o Lisca é um cara muito inteligente, muito estudioso, né? Ele até na entrevista também que deu no último domingo para o André, lá no meio de campo, ele disse que ficou até a madrugada estudando o Cruzeiro e tal. Você acha que, nesse momento, o Lisca torna-se uma figura indispensável? Eu estou falando isso porque me preocupa o fato dessa questão, até da enquete de hoje que a gente já comentou, dos reforços, porque chega uma hora o treinador vê o seguinte, ano passado a gente fez um trabalho bom e tal, mas eu tinha de onde tirar, eu tinha peças para me ajudar. Não estou vendo muita boa vontade, eu não sei, acho que não é boa vontade a palavra, mas eu não estou vendo muita expertise, talvez, da diretoria nesses reforços. Eu estou pedindo, eu estou pedindo. Uma hora ele pode pegar o boné e ir embora também, picar a mula, receber uma proposta, né, Vinícius? Essa é a minha grande preocupação. Você vê ele como uma figura indispensável no time da América? Então, Paulinho, a gente falou que a América hoje tem um elenco mais fraco do que do ano passado, mas o que me dá uma certa esperança é justamente o Lisca, a manutenção do trabalho dele, é um cara que conhece muito. E o que acontece, assim, pensando num pior cenário, né, tomara que isso não aconteça, mas vamos supor que o América comece capengando a Série B, a Série B não, a Série A, comece lá na zona de rebaixamento, com muita dificuldade, ninguém vai trocar um elenco todo no meio do campeonato. Então, sempre estoura para o treinador. Aí nós vamos começar a falar, mas por que o Lisca não está conseguindo mais fazer esse time render? Acho que é simples, né, a gente tem que olhar agora, ver que o time da América hoje não está em condições técnicas de disputar com a maioria dos concorrentes na Série A. Então, isso acaba que desanima. Eu acho muito difícil que Ribamar, que esses reforços que estão chegando, estivessem na prioridade do Lisca, que eles fossem os primeiros a ser indicados pelo Lisca. Talvez fosse assim, ah, não deu certo com esse, com esse, com esse, então tá, pode trazer o Ribamar, traz o Ian Sassi, mas acho que isso vai minando também o treinador e acaba desgastando um pouco. Dentro disso, o Lisca falou que ele, nesse momento, ele não sairia, não tem esse risco, porque ele tem acompanhado o esforço do América e que o grande problema é aquela questão financeira. O América não consegue pagar o que é proposto pelos outros clubes. É, mas só um detalhe, né, André, o começo do América na Série A é pesado, hein? Nas quatro primeiras rodadas, se eu não me engano, tem Flamengo, Corinthians e Palmeiras. E tem o Cuiabá e no meio, mas leve. É, mas eu digo assim, porque, tudo bem, se ele avassa é isso mesmo, depois é o grande, depois é o internacional, mas, enfim, acho que o América tem que correr com isso aí pra reforçar mais a sua equipe. Quero agradecer a vocês, a gente tá encerrando aqui, hoje, o nosso Abrindo Jogo. Voltaremos, né, ao vivo na sexta. Amanhã vai ter a reprise e voltaremos ao vivo na sexta-feira. Então, nessa quinta-feira, a reprise e na sexta-feira a gente volta ao vivo. Afinal de contas, amanhã tem a transmissão. A equipe estará toda deslocada pra lá, na Catedral Cristo Rei, da Missa da Unidade, aqui na TV Horizonte, a partir de nove horas da manhã. Tá bom, pessoal? Quero agradecer, então, André, Vinícius, também a Sara, pela presença conosco aqui no Abrindo Jogo de hoje. voltamos na repercussão, então, da sexta-rodada, sexta-feira, com o Abrindo Jogo. Tenham todos uma ótima quarta, quinta e até sexta. Um abraço!